Eu vou na paz, tô filmão, vou na luta, pé no chão E a visão traz fatura, deixa meio de verdade Diazão, bonitão, nós na rua vou brindar Liberdade com os irmãos, só fartura Vou de jet pela sul, abre a de blue Mole as palavras com meu destilão Passa o futebol e o fone Placa Mekosu, vai calculando o KM rodado Mas não tinha incomum, se é azulzão Faz espelho, aviso do capacete Vai ser emoção, fácil pra ninguém Se tira de gira, é sujeita a casa É que eu vi vários malandros se afundando Não vai pra grupo pano, rasga, não se engane E é que tabuleiro invete, dá um break Em quem se emociona e a linhagem não prosseca É que a vida do crime, não é doce para a fine Cê tem que saber chegar, saber aonde pisar É que a vida do crime, agradece que não convite Para o servil de vitrine, mas quem sou eu pode julgar É que a vida do crime, não é doce para a fine Cê tem que saber chegar, saber aonde pisar É que a vida do crime, agradece que não convite Para o servil de vitrine, mas quem sou eu pode julgar Eu vou na paz, tô filmão, vou na luta, pé no chão E a visão traz fartura, deixa bem os de verdade Diazão, bonitão, nós na rua vou brindar Liberdade com os irmãos, só fartura Vou de jet pela azul, abre a de blue Mole as palavras com meu destilão Passa o futólio e o fundo Placa MECUSU, vai calculando o KM rodado É que eu vi vários malandros se afundando Não vai pra grupo pano, rasga, não se engane E é que tabuleiro invete, dá um break Em quem se emociona e a linhagem não prosseca É que a vida do clima, não é doce parafine Cê tem que saber chegar, saber aonde pisar É que a vida do crime, acontece que não convitei Para o serviço de vitrine, mas quem sou eu pode julgar É que a vida do crime, não é doce parafine Cê tem que saber chegar, saber aonde pisar É que a vida do crime, acontece que não convitei Para o serviço de vitrine, mas quem sou eu pode julgar